e você gostaria de ganhar dinheiro na internet não sabe por onde começar não sabe qual plataforma utilizar para te ajudar a você que quer começar na internet não sabe como começar qual a melhor plataforma para você começar a divulgar os serviços hoje a gente utiliza o kawaii tiktok facebook e youtube para anunciar produtos e serviços caso você tenha é interesse quer conhecer mais sobre o meu trabalho os meus serviços entre em contato comigo o trabalho com marketing digital desde o ano de 2009 e ajudo pessoas a ganhar dinheiro na internet de diversas formas como afiliado com produtor como influenciador utilizando tráfego pago utilizando tráfego orgânico é vender produto físico produto digital não importa o importante é você saber qual a melhor estratégia para você divulgar o seu produto seu serviço na internet e tá rentabilizando isso gerando renda para você todos os dias todas as semanas todos os meses então é isso pessoal caso você queira anunciar seu produto seu serviço fale comigo que eu vou te ajudar a vender pela internet meu nome é eric fique com deus e até a próxima eu ainda não sei se você vai me lembrar que eu vou te ajudar a fazer eu te ajudar a ter que fazer eu te ajudar a ter que eu te ajudar que eu te ajudar a ter que eu te ajudar a ter que eu te ajudar